Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 25, que é a continuação aí de Química Orgânica. A aula passada nós falamos a introdução, como classificar um carbono, não é mesmo? A gente começou aí a história da Química Orgânica, agora a gente vai dar uma aprofundada. Hoje nós vamos falar sobre classificação das cadeias carbônicas. O que é uma cadeia carbônica? É aquilo que impede o carbono de sair? Ou não, o carbono está preso? Estou zoando. Passa essa vinheta. Bom, para começar, nós vamos falar sobre o que é uma cadeia carbônica, que nada mais é do que uma sequência de carbonos, ou seja, uma ligação aí que vai acontecer na sequência entre elementos carbonos. E aí acontece o seguinte, para falar dessas cadeias, vamos lá. Essas cadeias, elas são divididas em duas, tá? Que nós vamos ver hoje. Na verdade, nós vamos dividir em três, né? Abertas, fechadas e mistas. Só que as mistas, elas são nada mais é do que fechada e aberta ao mesmo tempo. Então hoje eu vou colocar para vocês a diferença de uma cadeia aberta para uma cadeia fechada. E, gente, olha como é interessante essa aula, que ela vai te explicar como classificar. Você olhou para a cadeia, você vai falar, ah, eu já sei que essa é uma cadeia aberta. Além disso, você vai ter que saber outras características dela. Mesma coisa com a fechada. Olhei para ela, ah, eu já sei que ela é fechada e vou ter que saber outras características dela. Então vamos começar com essas cadeias abertas. Olha lá, uma divisão aqui, ó, sensacional. Para esse lado de cá eu vou colocar abertas, ok, muito bom. Para esse lado de cá eu vou colocar as fechadas, né? Aquela piadinha de sempre, né? Uma cadeia, como assim, professor? Cadeia aberta os caras vão fugir, né? As cadeias fechadas, eles não vão fugir. Mas é mais ou menos por aí, tá? A cadeia aberta, ela vai ter ali as extremidades livres. Você vai entender daqui a pouco. Bom, então para a gente começar, vamos começar com as cadeias abertas. Professor, o que é uma cadeia aberta? Vem comigo, ó. Vou colocar aqui para vocês. A cadeia é uma sequência de carbonos. Então, um, dois, três, quatro carbonos. Exemplo, né? Eu tenho quatro carbonos. Na última aula nós aprendemos ali sobre quantas ligações a gente vai fazer no carbono, porque o carbono é tetravalente, que eu vou fazer quatro ligações. Então eu vou completar esses caras com hidrogênios, né? Então eu coloco três aqui. Aqui são dois. Legal, show de bola. Aqui são dois hidrogênios. Muito bom. Aqui são três hidrogênios. Perfeito. Só que acontece o seguinte. Nesses caras aqui, ó. Nesses caras que eles estão ali, por que eles formam a cadeia aberta, professor? Eu entendi. Esses caras aqui estão em sequência e tal. Mas por que é aberta? Porque acontece o seguinte. Vamos supor que esses quatro aqui são muito amigos, tá ligado? São amigos inseparáveis. Entende? Sabe aqueles amigos que, nossa, os caras, né, vão junto lá pra pracinha, tomar um tereré, beleza? Não vão fumar um Nargis, beleza? Não pode fumar Nargis. Então vocês vão lá, vocês vão se reunir pra jogar etazo, etazo que vocês jogam hoje em dia, senão a história não é na minha época. Jogava burca, né, produção? É burca, né? Burca, jogava burca, jogava tazo. Era isso que a gente fazia na nossa época. Hoje em dia o molecado tá fazendo outras coisas, né? Aí, beleza. Esses caras são inseparáveis, tá? Esses caras aí, esses quatro, mano, esses caras são separáveis, tá bom? Legal. Aí, um deles, esse cara aqui, ó, esse cara aqui fala assim, ah, esses outros três meus são amigos, mas eu tenho um outro parça que ele é mais gente boa, que é esse cara que tá aqui, ó, esse cara que tá aqui, esse carbono que tá aqui, tá ligado? Ele tava ali, beleza, de bobeira. E aí, esse cara da ponta, ele fala o seguinte, ô, ô, ele dá um grito, ô, meu parceiro, vem aí pra gente trocar uma ideia, né, pra gente ficar aí no luau, né, jovem, jovem, adora o luau, luau, beleza, e aí ele chama esse carbono ali, beleza, sabe o que que acontece, gente? Olha que interessante, olha pra você ver, ele vai pegar, ele vai perder um hidrogênio aqui, juro pra você, juro pra você, é verdade isso aí, é isso que ele vai fazer, ele vai chamar esse carbono, esse carbono vai falar, beleza, eu tô indo aí, vai chegar e ele vai entrar aqui, então ele tinha três hidrogênios, ele passa a ter dois hidrogênios, tá? E esse cara vai entrar e o grupo que era quatro passa a ter cinco, olha que louco, tá? Por que que aconteceu isso? Porque isso é uma cadeia aberta e as extremidades estão livres, se é uma cadeia aberta, eu posso continuar a cadeia, eu posso colocar mais carbonos, esse grupo de amigos que eram quatro, pode virar cinco, pode virar seis, pode virar sete, olha que coisa linda, não é mesmo? É uma amizade que não é uma amizade tóxica, é uma amizade bonita. Agora, nós vamos agora pra uma amizade mais tensa aqui, né? Agora, aqui acontece o seguinte, ó, vamos por, mesma situação, eu tenho quatro carbonos, tá? Lembrando que quando é uma cadeia fechada, você pode, você vai demonstrar com uma forma geométrica, então uma cadeia fechada, ele vai ser fechadão mesmo, né? É uma forma geométrica, então pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, não importa. E aí, o que acontece? Esse cara aqui, ó, esse cara da ponta, ele vai ter o mesmo sentimento desse aqui, ele vai ter o mesmo sentimento, ele vai falar, esses caras são legais, mas eu vou chamar mais um aqui, ele vai falar, ô, o carbono que tava lá, vem aqui participar do Luau com a gente, aí o carbono vai falar, beleza, olha o que vai acontecer, esse carbono tá aqui de bobeira, esse cara vai chamar ele, tá? Ele vai falar, beleza. Só que acontece o seguinte, quando esse carbono presta muita atenção, quando ele chega ali, ele encontra algo fechado, um grupinho, sabe? Um grupinho fechado, tem quatro ali, mas ele fala, poxa, mas esse grupo tá fechado. Aí os caras, pois é, esse grupo tá fechado. E aí, o que acontece? Esse carbono fica de fora, ele não consegue participar. Então, quando você pensa em um quadrado com mais um carbono, você pensa que esse quadrado vai se transformar em um pentágono, né? Ou seja, eu tinha quatro lados, eu vou ter cinco. Mas isso não acontece, tá? A cadeia fechada, ela não tem extremidade livre, então quando eu coloco mais carbono ali, não dá, não tem como eu colocar. A não ser que ela nasça ali, né, com cinco carbonos ou com seis, não importa. Mas se eu adicionar um carbono externo, eu não consigo colocar ela como continuação da minha cadeia. Olha que louco! Tá, então aí a gente vai relacionar no nosso dia a dia. Tem os grupinhos que são mais abertos, né, que tem aquele grupo de amigos que aceitam outros amigos e tem outros que já são fechados. Qual é você? Deixa aí no comentário. Qual é você? Olha lá, hein, não seja de grupo fechado, hein? Não pode, não é legal, não pode ser fechado. Tem que abrir a cabeça aí, gente. Vamos deixar as pessoas entrarem no nosso grupo de amizade? Para com isso. Eu, hein? Coisa feia, né? Não é mesmo? Vamos deixar o pessoal entrar, ué. Olha aí, o tadinho. Esse cara vai ficar triste aqui, ó, isolado. Pelo amor de Deus. Professor, então qual que é a definição? Fala pra mim. Depois a gente volta com mais exemplos, tá? Qual é a definição de cadeia aberta e qual é a definição de cadeia fechada? Pra eu nunca mais esquecer. Com certeza você não vai esquecer, né? Depois desses exemplos maravilhosos que seu professor deu, ó. Tá até emocionado, derrubando caneta. Deus, você nunca mais vai esquecer. Sabe o que você vai colocar? Você vai colocar assim, ó. Cadeias abertas. Possui... Possui as extremidades... Extremidades... Livres. Aqui é todo mundo livre. Olha que lindo. Não é mesmo? Eu posso continuar essa cadeia. Todo mundo é feliz, certo? E aqui, em contrapartida, não possui, né? Não possui as extremidades livres. Ah, que coisa triste. Aqui não é livre, certo? E olha que interessante. A diferença, então, grande aqui, né? Entre as extremidades livres e a que não possui as extremidades livres, vai ser exatamente que eu não consigo continuar a cadeia carbônica. A minha cadeia carbônica, ela é fechada, em contrapartida, a outra cadeia é aberta e eu continuo, né? Eu consigo ali continuar e fazer cadeias enormes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, essa é a primeira parte que eu vou mostrar para vocês. A partir de agora, com essa definição, fica muito mais fácil da gente lembrar das classificações. Tem classificações? Tem classificações, tá? E aí, eu vou dividir para vocês. Gente, eu vou colocar um mapa mental muito legal, tá? Aqui na lousa para vocês. E aí, depois é só lembrar dos exemplos que eu vou passar depois. Então, primeiro eu vou dividir, vai ficar bem legal esse mapa mental e a partir dele vocês vão fazer outras coisas. Lembrando, gente, que não é só aberto o nome, né? Ela pode ser chamada de alifática, alifática. Então, abertas, alifáticas ou acíclicas, tá? Então, gente, abertas, alifáticas ou acíclicas é o mesmo termo, é a mesma coisa. São cadeias abertas. Acíclicas, né? Ou não ciclo, beleza? Para lembrar, tá? Lembrar, deu uma mordida aqui na língua. E alifática. Alifática é um pouco diferente, mas alifática quer dizer isso. Tudo bem? A fechada, ela também é conhecida como cíclica, ok? Cíclica. Beleza, então pode ser aberta, alifática ou acíclica e a fechada pode ser fechadas ou cíclicas. Beleza, dito isso, vamos então para as características. A aberta, ela vai ser, presta muita atenção, dividida em normal ou ramificada. Show de bola. Normal ou ramificada. Ponto 1. Ponto 2. Então, primeiro, normal ou ramificada. Ponto 2. Homogênea. Homogênea. Ou heterogênea. Heterogênea. Ah, que legal. E a última? A última aqui. Vai ser saturada. Saturada. Ou insaturada. Beleza, gente. Ó, eu vou colocar o exemplo de cada uma, certo? E, mas antes, eu vou colocar aqui também da fechada, porque vai ficar um mapa mental bem legal para vocês lembrarem, certo? Porque aí fica mais fácil depois da gente, ah, verdade, vai ser assim. E assim eu vou conseguir dividir certinho. A fechada vai ser dividida em duas. Olha que legal. Aqui vocês viram que a aberta não. A aberta vai ser já direto nessas três diferenças aqui, tá? Normal ou ramificada. Homogênea ou heterogênea. Saturada ou insaturada. A fechada, ela vai ser dividida em duas, certo? A primeira, a gente chama de alicíclica. Toma cuidado com esse termo. Alicíclicas. Toma cuidado com esse termo, porque ele parece com esse, ó. A cíclica. A cíclica é uma cadeia aberta. A alicíclica é uma cadeia fechada. Então, toma muito cuidado com esse termo. Legal? A outra é, essa aqui, uma coisa muito importante da gente lembrar, que todo mundo lembra de benzeno, né? Quando eu falo de cadeia fechada, eu lembro de benzeno. Então, essa aqui é a aromática, né? Já vai lembrar do benzeno aí. Aromáticas. Então, dividida fechada vai ser em alicíclica ou aromática, certo? A alicíclica, ela vai ser tudo aquilo que não é aromática. Olha que louco! Então, vai ser fechada, não aromática. Se ela vai ser fechada, não aromática, ela vai poder ser heterocíclica, tá? Que já já eu explico cada uma. Então, heterocíclica. Ok. Além de heterocíclica, ela pode ser homocíclica, igual eu falei pra vocês, já já eu explico todas. Tá? Então, heterocíclica, homocíclica. Ela pode ser saturada, certo? Ou saturada ou insaturada. Certo? Tá. Tudo bem. Essas são as características da alicíclica. Agora, vamos falar da aromática, certo? A aromática, ela pode ser mononuclear. Mononuclear. O nome já é meio que fácil, né, gente? Mononuclear e polinuclear. Gente, essa é a divisão que vocês têm que saber. Vou sair aqui da frente, ó. Tira um print maravilhoso disso aí. Vocês vão usar muito, tá? Esse print vai ser muito bom pra que vocês usem depois, na hora dos exercícios, tá? Porque você fala, ah, eu lembro a classificação, mas eu não lembrava o nome. Então, vai ficar exatamente essa árvore que tá atrás de mim aqui. Beleza. Agora, nós vamos pro exemplo de cada uma, tá? Pra começar o exemplo, vamos lá. Vamos começar a das abertas. Normal ou ramificada. Se liga em mim, vai. Normal vai ser aquela cadeia que não tem ramificação. Ou seja, que não apresenta um radical. Ou seja, quando eu tenho uma cadeia aberta, legal, que ela vai seguir uma ordem perfeita. Uma ordem de uma linha reta, sem nenhum carbono pro lado de fora. Se eu tenho um carbono ali pro lado de fora, esse é um carbono que a gente considera radical. Se ele é um radical, vai ser uma cadeia ramificada. Uma cadeia normal é quando não possui radical. Show de bola. Segunda, homogênea ou heterogênea? Homo vem de igual. Hétero vem de diferente. Homogênea vai ser só carbono na sua cadeia principal. Olha que legal. Então, eu só tenho carbonos na cadeia principal. Não tenho nenhum heteroátomo. Heteroátomo seria um átomo diferente de carbono, né? Interrompendo a sequência. Tá ligado? Então, isso é uma cadeia homogênea. Uma cadeia heterogênea é quando tem um cara ali intruso. É tipo assim, ó. Um carbono aqui, um carbono aqui, um enxofre. Do nada. Do nada aparece o enxofre ali e continua o carbono. Entende? Então, assim. Tem um carbono aqui. Um carbono. Aí, um enxofre aqui. Do nada apareceu o enxofre. E continua o carbono ali. Aí, isso é uma cadeia heterogênea. Porque tem um enxofre. Da onde surgiu esse cara? Entende? A pergunta é essa. Porque os caras falam, mano, aqui o bagulho é só carbono. Apareceu o enxofre aqui no nada. Tá? No meio. Só que olha que interessante. Esse enxofre pode estar na cadeia. Só que se ele estiver no final, ó. Se liga. Vamos supor que eu sou o enxofre. Pra lá tem um monte de carbono. Tá ligado? E eu sou o enxofre. Show de bola. Aí é homogênea. Porque esse enxofre não está interrompendo nada. Entende? O enxofre está aqui, ó. Entende? Ele fala assim, não. O problema dos carbonos lá é eles que se entendam. Tá ligado? Eu não tenho nada a ver com esses caras. Mas se o enxofre estiver ali no meio, ali, interrompendo essa sequência, aí o bagulho é diferente. Aí é heterogêneo. Sacou a ideia? Tá? Então homogêneo, tudo igual. Só carbono. Heterogêneo. Tem algum elemento ali interrompendo a sequência de cadeias. Show de bola. Pode ser saturada ou insaturada. Saturada vai ser somente ligações simples entre carbonos. Tá? Então quando for saturada, só tem uma ligação simples entre carbonos. Dupla ou tripla entre carbonos vai ser insaturada. Lembrando que pode ter uma dupla ali, oxigênio, que não tem nada a ver, que não vai ser insaturada. Tá bom? Então vamos mostrar os exemplos. Esse aqui que eu acabei de comentar com vocês. Eu vou apagar só essa primeira parte, né? Porque foi o que eu comentei com vocês. Ok? E vamos lá. Normal ou ramificada. Crianças, presta atenção. Normal. Olha lá. Eu tenho uma cadeia aqui normal. Certo? H3, H2, H2, H3. Olha que lindo. Cadeia normal. Beleza. Não tem ninguém, não tem nenhum carbono ali, gente. Nenhum carbono ali está revoltado. Você entendeu? Só que aí eu vou colocar essa mesma cadeia aqui. Um, dois, três. E aí eu tenho um aqui. Tá vendo que eu tenho quatro carbonos aqui? E aqui eu tenho quatro carbonos. Olha lá. H3, H3, H3. E esse cara só H. Olha a diferença. Olha pra você ver. Você vai olhar e você vai falar, caramba. Mesma coisa, né? Quatro carbonos, quatro carbonos. Mas o que está de diferente? Vou mostrar pra você, ó. Eu tenho um carbono aqui que ele está revoltado. Ele fala assim, eu não vou ficar em linha, não. Entende? Sabe aquele carbono revoltado na escola? Sempre tem, né? Assim, vai ficar na fila aí. Aí ele fala, eu não fico em fila, não. Me explica o porquê que eu vou ficar em fila. Aí a professora nem sabe porquê falar, né? Ele fala, eu fico em fila porque todo mundo fica. Aí o cara, não, eu não sou todo mundo. Minha mãe já explicou isso. Aí ele pega e não fica na fila. Sabe aquele aluno que fica no meio ali, tá ligado? Da fila? Ele fica bem no meio. Tem a fila e o cara está no meio. É esse carbono, ó. Esse carbono, ele é radical, tá ligado? E aí você pode reparar que esse cara é radical. Esse menino é radical. Você pode ver. Pode trocar uma ideia com ele. Você vai ver. Ele vai falar os negócios. Você vai falar, ah, esse menino é radical. Radical é o cara que não vai participar da linha ali. Não vai ser, né? Vai ficar tudo bonitinho. Não. Ele vai falar, não, eu vou ficar aqui diferentão. Eu sou diferentão, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira cadeia? Normal, certo? A segunda cadeia ramificada. E olha que interessante, gente. Presta muita atenção, ó. Essa é uma cadeia aberta, alifática ou acíclica. Ela pode ser normal ou ramificada. Sacaram a ideia? Vocês estão traçando aí uma linha do tempo? Porque fica muito mais bonito. Olha lá. Ah, esse cara é a cadeia. Beleza. Ela é aberta ou fechada? É aberta, né? Estão todas as extremidades livres. Eu posso chamar mais carbono para participar do rolê legal. Ela é normal ou ela é ramificada? Normal. Porque não tem nenhum cara aqui para fora. Ah, que é ramificada. Porque você tem esse cara aqui para fora. Show de bola. Segunda coisa que a gente tinha comentado. Ela pode ser... Presta muita atenção. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos lá. Vamos começar com a homogênea. Carbono, 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 carbono. Que lindo. Essa é uma cadeia. Vamos lá. Vamos lindo maravilhoso aqui. Aberta ou fechada? Aberta. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é normal. Não tem nenhuma ramificação. Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Homogênea, teacher. É mesmo? Claro que é. Porque não tem ninguém ali de fora. Está ligado? Aí eu faço assim. Vou colocar uma dupla O aqui. Pronto. É heterogênea. Não é heterogênea. Gente, presta atenção. Estou falando para vocês. Tem um tempão. Presta atenção. Esse cara ainda é homogêneo. Porque o oxigênio está de fora. Entende? O oxigênio está ligado aqui, mas ele não está interrompendo nenhuma cadeia. Ele está ali. Entende? Ele está ali, mas ele olha para os caras, para os carbonos e fala. Ah, beleza. Vocês aí, vocês são amigos. Não quero nem saber. Eu estou aqui. Entende? Agora, olha para essa diferença aqui. Essa mesma cadeia. Hum, rapaz. Esse oxigênio aqui está bem no meio. Entende? Ele está ali falando. Opa. Tem dois carbonos. Aí tem um oxigênio interrompendo e tem mais dois carbonos. Esse oxigênio é aquele cara que vai ouvir informação desses dois e vai passar para cá. Está ligado? Esse cara vai fazer isso. Ele vai ouvir. Ele vai colher a informação daqui e vai passar para cá. Pode ter certeza que vai acontecer isso. Aí, deixa eu só completar aqui com o hidrogênio. H3, H3, H2. Olha que legal. Aqui H3, aqui H2, aqui H2, aqui H3. Gente, olha que lindo. Isso aqui eu tenho, então, uma cadeia, de novo, aberta, normal e uma cadeia homogênea. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, normal, heterogênea. Firmeza? E, então, vamos lá, vamos escrever isso aqui. Então, isso aqui é homogênea. Homogênea. Certo? E aqui é heterogênea. Tá? Heterogênea. Cara, muito demais. Última classificação, gente. Aguenta aí, aguenta aí. Última classificação. Ela pode ser, o que que ela pode ser? Saturada ou insaturada. Lembra que eu falei pra vocês? Ligação, o tipo de ligação que vai ter na cadeia. Vamos lá, então. Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos. Barrinha. Certo? Aqui eu vou colocar uma dupla O, porque eu estou revoltado. E aqui eu vou colocar um carbono. Olha, rapaz, olha, essa cadeia já tá em choque. Vamos pra próxima. Um carbono, dois carbonos, três carbonos. Dupla carbono, carbono. Aqui eu tenho uma dupla O também. E aqui eu tenho um carboninho. Show de bola, gente. Vamos lá, vamos completar essa cadeia. Três hidrogênios aqui. Tá? Três hidrogênios aqui. Um hidrogênio aqui. Aqui tá com quatro ligantes, então nada. Certo? Aqui dois hidrogênios. Um hidrogênio pra baixo, um pra cima. E aqui três hidrogênios. Show de bola. Aqui três hidrogênios. Aqui nenhum. Quatro ligantes aqui, né? Aqui quatro também. Aqui três. Show de bola. Aqui só falta mais um hidrogênio. Aqui três. Gente, vamos classificar juntos agora esse último exemplo? Vamos lá. Essa cadeia é uma cadeia aberta. Certo? Beleza. Depois eu vejo. Ela é normal ou ela é ramificada? Ramificada. Olha o carbono aqui. Revoltadão. É o radicalzão. O diferentão. Entendeu? Sempre tem. Então esse cara, vai. Ela é normal ou ramificada? Ramificada. Show de bola. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Essa cadeia é homogênea. Dupla O tá aqui pra fora. Show de bola. Saturada ou insaturada? Saturada. Porque só tem ligação simples. Ah, vocês viram, né? Mas e a dupla? A dupla não está entre carbono. Para ser insaturada, tem que estar entre carbono. Vamos prestar atenção. Vamos se ligar. Olha aqui que lindo. Vamos as mesmas perguntas. Essa cadeia é aberta ou fechada? Aberta. Legal. Essa cadeia é normal ou ramificada? Ramificada. Olha o carbono aqui. Ramificada. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Porque a bola tá pra fora. Essa cadeia é saturada ou é insaturada? Insaturada. Olha a dupla aqui entre carbonos. Ah, moleque. Você é louco. Então, vamos lá. Pra gente finalizar, sai uma cadeia aberta. Ok? Igual a gente já falou. Ela é ramificada. Ramificada. Show de bola. Além de ramificada, ela é homogênea. Homogênea. Que demais, teacher. E a última, ela é saturada. Tá? Por quê? Então, a gente analisou um por um. Vamos analisar aqui, ó. Esse cara, aberta. Mesma coisa também. Não tá formando nenhuma forma geométrica. Por isso que ela é aberta. Esse cara, ela é normal ou ramificada? Ramificada. Show de bola. Ramificada. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Homogênea. Meu Deus, que divertido. Pois é, homogênea. E ela é insaturada. Olha a dupla aqui, ó. Insaturada. Gente, olha que lindo. Tem uma lista de exercícios disso na plataforma. Você quer assinar ainda na plataforma? Sério? Linda. Linda. Vai praticar isso agora. Que eu tenho certeza que você nunca mais vai errar isso. De verdade. De verdade. Depois você manda mensagem lá pra mim no Instagram. Você fala, nossa, professor, ajudou mesmo. Vai lá. Vai lá. Você vai ver que vai ficar top. E aqui, pra gente finalizar, ó. É facinho, tá? As fechadas, elas são bem mais simples, tá? Ela vai ser uma grande divisão, ó. Heterocíclica, homocíclica, saturada ou insaturada, que mononuclear ou polonuclear. O que vai acontecer aqui? A licíclica vai ser aquela cadeia fechada, por exemplo, ó. Vou colocar aqui já os exemplos, ó. Cadeia fechada é um quadrado, por exemplo. Ou um triângulo, certo? Aí vamos supor que seja isso aqui, ó. Um triângulo com oxigênio aqui, tá? Aqui, ó. Aqui, mononuclear e polinuclear vai ser a mesma coisa com o núcleo, tá? Então, o mononuclear vai ser um núcleo só, tá ligado? E polinuclear vai ser o benzeno com mais de um núcleo, né? Então, vamos lá, por exemplo, né? Eu tenho dois núcleos, três núcleos, não importa. E olha a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho duas cadeias fechadas. Só que o que acontece? Essa cadeia fechada, ela é homocíclica. Porque só tem o carbono, ó. Só carbono nas pontas. Lembrando que esses carbonos ficam aqui na ponta. Essa aqui é heterocíclica. Por quê? Eu tenho um carbono aqui e um carbono e eu tenho o oxigênio ali interrompendo, tá? Então, essa aqui vai ser homocíclica, tá? Cíclica. E essa aqui vai ser heterocíclica. A outra coisa que eu tinha colocado pra vocês é quando é saturada ou insaturada. É a mesma coisa, tá? Vai ser ligação dupla ou tripla, né? Que vai ser insaturada. E ligação simples vai ser saturada. Então, heterocíclica. Show de bola. Cíclica. Aqui, professor, aqui vai ser legal, ó. Mononuclear, tá? Porque eu só tenho um núcleo. Mononuclear. Show de bola. Aqui, polinuclear. Tá? Vou colocar aqui do lado. Polinuclear. Beleza, gente? E aí, nós terminamos a nossa aula de classificação de cadeias, tá? Classificação de cadeias vai ser isso. Você vai olhar a cadeia e vai classificar. Lembrando que eu falei lá no começo da aula, cadeia mista. Cadeia mista é quando eu tenho cadeia aberta junto com a cadeia fechada. E eu vou ter uma cadeia do tipo mista. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Eu espero que você tenha se divertido. Eu me diverti muito gravando essa aula. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Compartilha. Fala, olha, eu vi aqui uma aula de um professor que é completamente doido. Manda nos grupos aí do WhatsApp, tá? Quem sabe ajuda mais pessoas. Vai lá no meu Instagram, arroba prof.leandroleal. Nos vemos em breve na nossa próxima aula de orgânica. Um beijo no coração e eu fui.